Eu já tô seguindo pelo Livrinho Azul, é mais fácil. É, é. Só que tem tanta marcadora. Por isso que eu perguntei se você tava com o Livrinho. Não tem mundo ver nada. Tá vazando, velho. Vocês estão no papo aí, tá vazando tudo. Você não tá com o Livrinho aí, não, Aguinaldo? Eu não tô. Ué, tá ocupado? Ué. Ué, aí vazou. Que erro. O que vocês estão falando? Nem eu sei, mano. Ah, não, eu tô ocupada, velho. Pô, não, eu não tô entendendo o que vocês estão rindo, ó. Mais 6.500, velho, ó. Se você estiver precisando de entregadores para o seu mercado, eu tenho uma equipe terceirizada boa pra recomendar. Tem o Xelo, Falem, a Arte e o Lee, Serato e o chefe coordenador da equipe Guerri. Eles são ótimos entregadores. Não. Ah, esse aqui é o Naki? Não tinha reconhecido, é o Naki com a foto do BT? Agora tudo faz sentido? Eu não tinha conhecido o Naki. Aí. Às vezes os mudanços que nós tão malvamos nos desprezem. É bom ter o C.S. Go Fast com seus casos mais profissionais. Os jogos clássicos famílios. Um sistema de bonus para se elevar. Obrigado. Os batalhas épicos. Uma plataforma de trading confiável. Eu estou com ele. A minha plantação, eu ia pegar as folhas de... Que folha? Marra! Caralho, tomou a duro ou não? Sobrou pro satão, velho. Agora a gente tá vendendo é Dolly mesmo, refrigerante brasileiro. Martins, rações, TMJ. Temos suco de laranja, que delícia. O que vocês pediram há muito tempo. O leite de touro. Pessoal, muita gente tava pedindo aí o leite de touro. Leite de touro macho, leite de touro bravo. Olha. Acabei de passar no seu mercado e tá top. Comprei o básico pro meu café da manhã. Trinta pães. Quarenta chocolates. Noventa refri. Quinze pizza. Doze ovos e ainda estou com fome. Posso passar aí de novo? Pode. Vacinado, Thaís Carla. Não, parou, cara. Tem dois meses aqui e ainda consigo me surpreender com o seu time negativo. Por que você não espera organizar pra abrir a loja? Porque o dinheiro tá entrando, meu amigo. Se a vida você for esperar se organizar pra começar, meu amigo, você não sai da barriga da sua mãe. Tá ligado? Você já sai chorando. Não, espera lá dentro até organizar as coisas lá fora. Pronto, acabou, velho. A vida passa, velho. A vida passa. Tem que ir indo. Isso aqui é simulador. Não é arcade, não, velho. Vocês olham isso daqui e vocês não conseguem entender que isso aqui é um simulador da vida real, velho. Porte de canivete em público. Mas ele tava dentro do carro, né? É, fica tranquilo. Já tem muita coisa pra... Ou não. Correu, correu, correu. Correu, 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 correu. Pega, pega, pega. Para, 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 para. Matou ele. Não, eu dei... Já tirou do cara, pô. Eu não tirei, eu dei o bagulho. Eu dei o bagulho de choque, pô. Eu tenho um tiro de pistola, cara. Jogoro Kibis escreveu por 11 meses. Apoca. Seu conteúdo é o mais completo da Twitch. Acredito, eu não estava com 528 pontos. Eu nunca ia fazer isso de troll, velho. Não assim. Se estivesse no começo do dia, tudo bem, velho. Oi, Gal Gal. Olá. Se só eu ser a senha do meu cartão, como a maquininha sabe quando a senha tá errada. Boa tarde, Alexandre. Quem fala é o Celso Urso, mano. Várias venências de leite de touro estragadas. Não, deixa eu dar uma olhada. Você provou antes de vender? Não. Não, vocês pediram leite de touro macho, velho. Inclusive, não queria nem que fosse importado. E ponto de vida do animal 70. Vamos ver o avançado. Caralho. Que susto. E são exemplos pra sua vida, velho. Porra. Eu vou chegar mais cedo no trabalho? Eu sei de tudo já, caramba. Hoje é sexta-feira. Você fingiu que fez o home office, velho. Tu ficou fazendo nada, vendo live o dia inteiro. E provavelmente, alguém que é mais burro que tu e menos preparado que você, vai conseguir uma promoção que você não vai conseguir muito em breve. E no colégio, alguém mais burro que você e mais limitado que você, mas que pegou e estudou, vai tirar uma nota melhor que você. E você vai continuar jurando pra você mesmo que você é muito mais inteligente que essa pessoa. Inclusive, a megera que você gostaria de estar agora, ela tá com outro, que é pior e mais burro que você. Tá ligado? O seu erro é ser bom até demais, velho. Entende? Não, tá machucando. Tá demais. Mas ué, ué. Não é? Gal, também está rolando um comentário que você vai mamar a rapaziada aqui no corredor da farinha. Estou indo pra lá. Ah, eu vou banir, velho. Você é o rei do pó. Não, cara. Cara, sério mesmo, pô. Tamo aí na televisão, sabadão aí, pô. Coloca na chama... Não! Lima! Ele fica parado ali, esse vagabundo, pô. Vai lá atender, a galera tá no chão, cara. Cara, você tem que ver isso aqui na minha visão, cara. Você já se tornou um membro? É mais barato que um sub na Twitch e você também participa no sorteio. Você já é sub? Seja um membro também. Você é membro? Você já é sub. Resumindo, me dá o seu dinheiro. Eu tô precisando. Não é nem zoeira. Eu tô precisando de uma BMW M3, tá? Meu direito de ir e vir. Eu só quero ter o direito de ir e vir. E ninguém se sensibiliza com isso. Até quando? Acertar, velho. Uma a gente tem que acertar. Bom dia, senhor. Por acaso, este mercadinho já está vendendo remédios? Estou precisando urgentemente da pomada na bocetim. Não, 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 não. Cara, quebra tudo isso. Ele ameaça pegar, velho. Pô, não quebra muita coisa, não, velho. Não quebra muita coisa, não, tá? Mas se quiser quebrar, pode quebrar também. Eu tô tentando arrumar, porque tá de madeira e não tá aguentando. Mas não vai dar nada, que não tá aguentando, amor. Tá causando. Molir mesmo. Nossa, bem. Hoje eu vou dormir no sofá, velho. Puta que pariu. E isso? Caiu alguma coisa muito grande, velho. Nossa, mano, tem caverna. Caverna no dia da casa. Pelo amor de Deus, seu perda! Mira a bola do palácio, seu juiz! Meu Deus do céu!